Em 2022, a pré-temporada do Atlético foi um fracasso por N motivos. Você tinha um treinador que você sabia que não ia ter uma sequência muito grande no comando da equipe e talvez você possa até ver uma certa semelhança com o Paulo Turra. A questão é que o Turra ainda é um ponto de interrogação. Mesmo sendo campeão da Sul-Americana ou levando o time para a final daquela Copa do Brasil, a gente sabia que o Alberto Valentim não conseguiria fazer com que o Atlético alcançasse o nível que a gente esperava que ele alcançasse. Talvez esse Atlético não tenha nem atingido esse nível em 2022, mas com o Filipão ele conseguiu ser mais competitivo, com o Filipão ele conseguiu ser mais eficiente, conseguiu resultados mais compatíveis ao que se esperava dele. Eu acho que esse é o primeiro ponto do comando técnico. Em 2023 a gente começa com o Paulo Turra, que pelo menos é uma sequência de um trabalho. A gente sabe que o Paulo Turra era o cara que administrava os treinos de todo esse período com o Filipão, então a manutenção de métodos de treino, a manutenção de uma filosofia, ela é muito importante para você não ter que ficar dando manobras. Você ir para um lado, depois você vai para um lado, depois você vai para o outro. E eu acho que isso vai muito de encontro ao que a gente fala do time do Filipão e da maneira de se jogar desde que o Filipão chegou. Que desagrada muita gente, e eu entendo desagradar muita gente. Às vezes eu também fico insatisfeito vendo a maneira como o Atlético se comporta, às vezes eu também fico insatisfeito vendo a maneira como o Atlético joga futebol. Mas eu tenho dúvida se é o método que faz o Atlético jogar mal ou uma má execução do método que faz o Atlético jogar mal. Porque existem bons times reativos, existem bons times que baixam as linhas, tem uma transição mais direta. O Atlético tem jogadores para se encaixar nesse modelo de jogo. E o Atlético já fez grandes jogos ao comando do Luiz Felipe Scolari nesse método. Então, assim, o problema é do método ou o problema é da execução? Eu acho que a gente vai começar a tirar essa dúvida nessa pré-temporada. Porque em 2022, a gente pode falar, putz, a maioria dos jogadores que tem ali um papel importante, eles estavam ali numa pré-temporada, mas vários outros chegaram ao longo da temporada e não tiveram essa pré-temporada juntos. Então, por N fatores, por questão de entrosamento, por questão de definição de um trabalho no ponto zero da temporada, definição de um método no ponto zero da temporada, pela questão da falta de amistosos que a gente teve ao longo da pré-temporada de 2022. E eu acho que isso vai muito de um problema da pandemia também, Copa do Mundo e tudo mais, que acelera um calendário, e daqui a pouco a gente vai falar de calendário, mas também tem muito a ver com a incompetência da diretoria do Atlético. A diretoria do Atlético, ela acerta muito, 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 muito mesmo. Mas ela também erra muito. E não conseguir marcar amistosos nem no futebol nacional, ou seja, pô, assim, times de nível menor não quiseram jogar com o Atlético nem no futebol sul-americano, me preocupou, assim. Eu acho que era o melhor método pra se fazer em 2023, tá? Disputar amistosos, grupo de aspirantes no Campeonato Paranaense. Mas a gente vai ter essa grande mudança na pré-temporada, né? O Atlético, ele vai começar o ano mais cedo, a partir do Paranaense. E eu acho que o Paranaense, ele vai ter um toque, assim, de menos competição, de mais testes. Vão ser quase que jogos treino, né? Levando em consideração a diferença de nível hoje do Atlético pros outros times da competição. Então, assim, quando o Atlético for enfrentar um coxa, vai ser um jogo diferente. Mas quando o Atlético for enfrentar o Azuris, ou o Operário, a tendência é que o Atlético tenha um jogo ali de tranquilidade, de controle, pra botar em prática tudo que é desenvolvido nessa sessão de treino. Porque, como eu falei, a gente ia falar de calendário, né? O calendário do futebol brasileiro, ele não permite que os clubes, eles tenham muitas sessões de treino ao longo do ano. Se os clubes ainda forem avançando nas competições, a gente tá falando de menos datas ainda. Então, quando você não tem essas datas ao longo do ano, o que que te sobra? Sobra você concentrar muito a preparação física, a definição de um modelo de jogo pro início da temporada, pra pré-temporada. E essa pré-temporada maior, por causa da Copa do Mundo também, um fim mais breve do calendário no futebol brasileiro, possibilita que você tenha o tempo de preparação física, que vai ficar mais pra dezembro, pra a partir de janeiro você trabalhar mais com bola e você conseguir desenvolver mais métodos, modelos, jogadas. O Atlético, ele pode atacar melhor. O Atlético pode defender melhor. O Atlético pode controlar o jogo mais. todos os pontos que dependem também de treino. Todos os pontos que dependem também do diálogo, claro, de uma comissão técnica, que ainda precisa se provar. E essa questão da comissão técnica, ela vai ser interessante. Será que vai ser uma comissão técnica que vai se bancar, que vai justificar a permanência, com Paulo Turra, Pracidele, Wesley Carvalho, e o Filipão, obviamente, ali como head coach? Porque a gente, pra ter uma temporada, ou pelo menos uma pré-temporada bem executada, uma pré-temporada de sucesso, passa muito também pelo trabalho desses caras. Passa muito também pela maneira que esses caras vão tocar um trabalho e a cara que eles vão dar ao time do Atlético. Pode ser uma cara muito parecida com a de 2022. Mas, ela não pode ser previsível e, principalmente, ela não pode repetir os mesmos erros. Então, ela não pode ser igual. Então, assim, olha quanta coisa a pré-temporada envolve. Das quatro fases do jogo. O mental. Você é ali, você ganha confiança, você ganha a parte de, pô, confiar um no outro, entrosamento, sabe? Entrosamento não é só dentro de campo, entrosamento não é só nas jogadas. O entrosamento é a confiança que o jogador, ele tem pelo outro, sabe? A confiança é, pô, ele entender que o trabalho vem sendo bem feito, ele confiar no trabalho desenvolvido. Aí, tu vai pra parte física, uma preparação pra aguentar uma pré-temporada, uma temporada como um todo desgastante. E a preparação na pré-temporada, ela é fundamental pra você ser capaz de, de ser resistente a um ano de, muita exigência, de muita cobrança e tudo mais. Na parte tática, você vai definir modelo de jogo, você vai definir sistema, você vai definir a maneira como você pressiona, como você marca, como você defende, como você defende bola parada. Que também é um ponto fundamental. O atlético tem que olhar pra essa bola parada ao longo da pré-temporada e repetir dois, três, cinco dias seguidos até melhorar. E tem um lado técnico que eu acho que envolve isso tudo, mas pros jogadores chegarem ali na temporada num momento positivo, pros jogadores chegarem na temporada num momento bom, pra que todo mundo possa fazer o jogo, né? Então, assim, a pré-temporada, a gente tá chegando num momento fundamental pra temporada como um todo. Se a gente fizer uma pré-temporada positiva, efetiva, a gente começa bem na Libertadores, e pode ter uma vantagem legal de ser um dos melhores times da fase de grupos, a gente pode começar bem no Campeonato Paranense, que vai dar uma confiança muito grande ao longo da temporada. Você começar bem, com bons placares, atacando mais. Você traz a torcida mais pra perto. Você traz o seu elenco mais pra perto. Você faz o elenco confiar mais no projeto. Você bota os jogadores no nível mais alto. Então, assim, tem muita coisa legal, bicho. Tem muita coisa legal pra ser desenvolvido a partir dessa pré-temporada. A gente só precisa ter calma e, assim, torcer pra que o planejamento dessa pré-temporada e a efetividade dessa pré-temporada tenha sido bem feita, tenha sido bem desenvolvida. Se isso acontecer, filho, esquece. Esquece.